Gente, olha, nós vamos agora trazer um apelo da família do seu Antônio. O seu Antônio é um idoso de 60 anos. Olha aqui o seu Antônio. O seu Antônio sofreu um AVC, que é um acidente vascular cerebral. E desde então ele tem enfrentado muitas dificuldades. Com o problema de saúde, os parentes precisam comprar itens, como por exemplo, cadeira de rodas, cadeira de banho, remédios, fraldas. Mas eles não têm como pagar tudo isso. E aí a situação fica muito complicada e muito difícil. Já não bastasse o problema do seu Antônio, né? Ele foi vítima de um acidente vascular cerebral, que é o AVC. Ainda tem as limitações financeiras da família, que não tem como dar tudo o que o seu Antônio precisa. Vamos ver? Solta aí. O jornalismo da TV Pajussara veio até a rua Bela Vista, aqui em Infernal Velho, para contar a história do seu Antônio. Há quatro meses ele sofreu um AVC. E de lá pra cá, a condição física dele só piora. De acordo com a família, ele sempre foi uma pessoa muito ativa aqui na comunidade. Aí ele primeiro deu o AVC, né? Foi fraco e tudo. Aí quando foi depois desse AVC, ele ficou andando mesmo assim, meio desse jeito. Depois ele foi pra cama. Depois da cama, aí deu flexão urinária. Depois deu esse negócio, né? Da... Próstata. Da próstata. Deu. E tá aí, desse jeito. A irmã do seu Antônio reforça que a família não tem condições de comprar o que ele mais precisa no momento. A cadeira, pra ele andar com ele, pelo menos pra sair pra aí, pra sala, ali, né? Pra área, pra sala, pra ele ver, né? Um pouquinho. Quando eu vou tá levando ele, direto, meu irmão, por debaixo do braço. E ele sem, tão becando sem poder. Seu Antônio sempre gostou muito de trabalhar. E vê-lo nesta situação não tem sido fácil para a família. Trabalhava demais. Trabalhava até negócio de fechar e abrir água. De alimpar mato pros outros, pelo meio do mundo, com carro de mão. Trabalhador, não é de briga, nem nada. O Carlos é sobrinho do seu Antônio e também sofre com tudo isso. Ele está nessa luta para que o seu tio seja ajudado. Um cara com boas condições físicas e tudo. Aí, de repente, do nada, tá em cima de uma cama, trabalhador. Desligava, vaga e ligava. Aqui em Fernão Velho, todo mundo conhecia ele como Tonho da Água, entendeu? E hoje, a gente está passando por uma situação dessa que é só Deus vem para ter misericórdia dele. A dona Marinete tem 87 anos e é mãe do seu Antônio. Ela também cita as dificuldades enfrentadas pela família e o quanto sofre por conta da doença do filho. Ele está precisando de uma cadeira de roda, de um colchão, né? Não é, mas é o barco. Flauda, que a gente não pode comprar toda vez. 30, é 30 reais, duas rodazinhas no pacote. Ninguém tem com isso, né? Olha, todas as informações que nós tivemos do seu Antônio, inclusive o nosso repórter cinematográfico, nosso querido Dedé, conhece ele, trabalhador. Tanto é que ele até ficou emocionado, aquele sapaz, esse cara não era assim, era super dinâmico, trabalhava, gostava de trabalhar, acordava cedo, queria trabalhar para ganhar seu dinheirinho. Primeiro ele teve o primeiro acidente vascular cerebral, ficou um pouco impossibilitado de se locomover e aí depois a coisa se agravou e ele acabou então já perdendo os movimentos e indo para a cama. E aí na cama, claro, prostrado numa cama e veio a questão da próstata, veio as escaras, ele está cheio de feridas nas costas porque passa muito tempo deitado. É por isso que ele está aqui deitado de lado para evitar que, enfim, para que a pele respire. Então eu queria fazer aqui um apelo para você. Para você ajudar. Seu Antônio está aí, amanhã pode ser eu, pode ser qualquer um de nós aqui, qualquer um da gente, você que está nos acompanhando. Deus queira que não. Seu Antônio está consciente dessas lágrimas aqui é porque ele sabe, como é trabalhador, ele sabe que a família dependia dele. E ele está dessa forma sem poder fazer nada, a não ser contar com nossa solidariedade, nossa corrente solidária. Vamos fazer o seguinte, quem tiver um colchão d'água, para pessoas que vão ficar acamadas, o colchão d'água é muito bom porque ele refresca e diminui e evita as escaras, que são aquelas feridas que ficam nas costas. Quem tiver uma cadeira de rodas, tem tanta gente boa do outro lado que graças a Deus usou a cadeira de rodas e graças a Deus se recuperou. E a cadeirinha está lá, você não sabia nem o que vai fazer com ela, doa para o seu Antônio. Para que a família possa, veja que a mãezinha dele é uma senhorinha, o filho também tem problemas na visão, a família é simples e que precisa, a irmã. Todos são idosos ali, tirando o filho, enfim, para levá-lo para o banheiro, para levar. Ele já tem a cadeira de banho, não é? A cadeira de banho ele já tem, graças a Deus. Veja como eles são decentes e honestos, eles não quiseram. Não, a cadeira de banho nós temos. Eu só preciso da cadeira de rodas. Eu preciso de um colchão d'água. O colchão d'água sou eu que estou pedindo porque eu sei que eles precisam, tá? Eles não pediram porque eles não entendem, mas o colchão d'água é importante para ele, para facilitar, para refrescar inclusive o local que ele fica deitado. Se você puder também ajudar com fraldas geriátricas, tamanho G, porque ele usa muito. R$30,00 um pacotinho para uma família simples que sobrevive com maior dificuldade. Eu vou trazer o Pix da família do seu Antônio, está aqui, ó. O Pix é o telefone deles. 988713438. Tira uma foto aí, tá? Se você puder ajudar o seu Antônio, manda aí o Pix. 82988713438. Esse Pix está no nome de Ana Paula da Conceição dos Santos. Tá? Ana Paula da Conceição dos Santos, que é parente do seu Antônio lá, que vai poder pegar esse dinheirinho para ajudar a família. Se você puder fazer um pouquinho isso, eu só posso doar R$2,00. Olha, nós temos uma audiência grandiosíssima. Nós temos 3 milhões de pessoas nos assistindo agora. Se cada um doar, R$0,50, R$1,00, seja o que for, de acordo com o seu tamanho do coração e do seu bolso. Eu sei que tem pessoas agora do outro lado que estão dizendo o seguinte, Wilson. Eu estou num momento que eu não posso ajudar com nada. Mas eu vou fazer uma oração para o seu Antônio. Ótimo. Faça. Energia positiva. Isso é muito importante. Tá bom? Para que o seu Antônio possa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de conforto. E que a família também consiga ajudar da melhor forma ele. Vamos fazer isso? Vamos ajudar. Seu Antônio. Emoção aqui do nosso querido Dedé, que conhecia muito ele. Conhece, né? Vê que o seu Antônio chora. Difícil para quem trabalha se sentir impotente, né? Mas tem muitos anjos bons, seu Antônio, que vão te ajudar. Tenha certeza disso. Certeza disso. Tá aqui o Pix. Tira uma fotinha. Eu vou ajudar. Nós vamos ajudar, todos nós, juntos. Um por todos, todos por um. Porque o seu Antônio é um trabalhador decente. Nunca se negou a ajudar uma pessoa. E agora está precisando da gente. Vamos ajudar. Ajudar. Não é fácil não, gente. Essa que é a hora que a gente queria ser milionário. Porque nessa hora você dizia, ó, faz o seguinte, vai lá. Pega ele, bota, pega um avião, leva para São Paulo. Bedei, balei, para a gente poder. Não é? Mas enfim. Deus sabe todas as coisas. E vamos lá. Vamos fazer o seguinte? Não é fácil não, viu, gente?